Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos desvendar o mistério de como as pessoas andam sublinhando ou colocando as letrinhas num quadrado ou colocando uma estrelinha ou sei lá, dando uma firulada nas palavras, nos textos das fotos do Instagram. Olha, pra ser bem sincera, eu não gosto muito de ficar deixando assim poluído demais os meus textos, as minhas coisas na internet. Mas às vezes é legal você sublinhar uma palavra pra dar destaque a alguma coisa, alguma palavra que você esteja escrevendo num texto. E no vídeo de hoje é isso que eu vou mostrar pra vocês, como fazer pros seus textos ficarem mais divertidos. Funciona tanto pra Instagram... Instagram? Funciona tanto pra Instagram, como pra Facebook, como até pra textos e e-mails. Pra você conseguir isso, você precisa baixar um aplicativo. Tem dois, na verdade, que eu conheço que fazem isso. Mas o primeiro você paga 92 dólares... 92 dólares, meu Deus! O primeiro você paga 99 centavos de dólar pra baixar e o outro é de graça. O que você baixa 99 centavos de dólar é mais fácil de usar. E o outro, que é de graça, é um pouquinho mais chato se você quiser fazer várias palavras diferentes, com várias fontes diferentes. Como eu falei, eu prefiro fazer uma palavra, no máximo duas, com um sublinhado embaixo, com uma coisa mais básica. Então pra mim, esse que é de graça, atende super bem a minha necessidade. Mas nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como usar esses dois aplicativos. Vamos lá? Então, gente, eu vou mostrar pra vocês primeiro o mais fácil de usar, só que ele é pago a 99 dólares. Você vai, quem tem iPhone, vai no App Store e digita emoji no buscar, né? Emoji added. E vai em buscar. É esse aqui, ó. Quando você paga por ele, você baixa ele. E aí, o que você vai ter que fazer? Quem quiser baixar ele, eu não quero porque eu já tenho outro, né? Mas ele é mais fácil de ser usado, por isso que eu tô recomendando. Você vai em ajustes. Quando você for em ajustes, você vai em geral. No geral, você vai em teclado. Aqui, ó. Teclados, de novo. E aí você vai adicionar novo teclado. Quando você baixar aquele aplicativo, vai aparecer aqui no E. Emoji added. Aquele nome do aplicativo. Você vai clicar nele, né? Que eu não tenho ele. Eu só tenho o emoji normal. Mas você vai clicar no Emoji added e vai adicionar ele. Ele vai aparecer adicionado e você vai clicar nesse adicionado. Quando você fizer isso, gente, toda vez que você for mandar uma mensagem aqui no Instagram, em qualquer lugar. Você vai ir nessa carinha que tem aqui. O Emoji added já vai aparecer aqui. Então, aí você vai conseguir direto digitar o que você quiser com as letras do Emoji added. O new cool text. Então, olha só. Vamos abrir ele. Como é que começa? Você pega aqui nessa região e clica em cima. Aí você vai digitar a sua frase. Como? Se você quiser só uma palavra, eu vou querer várias, né? Mas só uma palavra, você vem aqui, select font. E aí você vai, tem várias opções, ó. Tem de cabos pra baixo, mas esse é pago. Tem esse que eu adoro, que vai ser um dos que eu vou usar. Tem esse que é cortadinho. Tem muitos tipos. Eu já mostro mais pra vocês os tipos que tem, que são de graça, né? Mas eu adoro esse de bolinha e é esse que eu vou usar agora. Escolheu, fez a frase certa, sem erro de digitação, você vai em send. Quando você vai em send, você tem várias opções pra mandar pra onde você quiser. Eu quero pro meu Instagram. Então, ele vai aparecer lá, vai direto pro teu Instagram. Clica duas vezes e aperta em colar. Pronto, mas eu não quero só isso, né? Como na minha frase. Então, eu volto lá no Cool Text. E continuo digitando o que eu quero. E aí eu vou em select font aqui em cima e vou continuar procurando uma divertida. Tem vários tipos, olha. A maioria é aberto, mas tem alguns que não são, tá? Olha esse de estrelinha. Vou lá em send, vou no Instagram, aperto duas vezes e colo. Como fazer... Agora vamos continuar. Texto, select font. E aí eu vou escolher uma bonitinha. Deixa eu ver as coisas que eu gosto dessa. Tem a sublinhada que eu acho muito fofa. Se você quer mais de uma palavra com o mesmo desenho, com a mesma fonte, você pode já fazer tudo assim, ó. Vou pegar certinho. Ó, e você vai colar e ele vai aparecer inteiro. Lá no Instagram, né? Já tava colocando a minha palavrinha. Só que eu quero, digamos, quando você quer escrever mais uma palavra diferente com outra fonte. Você vai lá no Cool Text e aí vai aparecer essa imagem. Eu não consigo fazer ela sair, ó. Ela não sai de jeito nenhum. Então, às vezes, eu faço isso, tiro pra fora, né? Arranco o aplicativo dali e aperto de novo. E aí fica liberado pra eu escrever tudo novamente, ó. E eu vou pôr um ponto de exclamação. Tá bom. Você pode passar isso pra qualquer lugar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de saber como fazer pros seus textos do Instagram e etc ficarem mais divertidos. Não estou aqui incentivando a orcutização do Instagram. Não é isso, gente. Como eu falei, eu não acho legal ficar enchendo de muita informação, de muito frufru as palavras. Mas, se você quiser dar destaque a algumas delas, estão aí várias formas que vocês podem fazer. Por favor, se inscrevam no meu canal que está cheio de tutoriais de maquiagem e penteado feitos com muito humor pra vocês se inspirarem. E agora eu faço tags, vlogs, DIY e muito mais. Quem quiser me stalkear, siga meu blog, meu Facebook, meu Instagram e meu Twitter que eu sempre atualizo lá, tá bom? Se gostaram desse vídeo, divulguem para seus amigos. Vejo vocês num próximo vídeo. Tchau, tchau. O que eu acho que vale a pena e o que não vale a pena comprar em sites chineses, especialmente no AliExpress, que é o que eu mais compro. E também mostrar...